FUTDRAFT da galera, bora! Começando com os capitães, já temos Cristiano Ronaldo e molecote, presta atenção aqui em mim. Atenção! O FUTDRAFT da galera agora vai ser mais do que nunca focado nos membros do canal. Então se você quer ter mais chance de aparecer aqui, torne-se membro. É 1,99 por mês, claro que você vê se tem condições e pode ajudar o canal. E assim você participa do FUTDRAFT da galera, eu vou sortear prêmios para os membros, vai ser top. Então tá ali, quem não for membro não tem problema, deixando o like, assistindo o vídeo já é demais, mano. E bora para o primeiro comentário. BIT LASANHA, pediu o que? DRAFT dos mais baixos. Ok, BIT LASANHA, você pediu o DRAFT dos mais baixos, o mais baixo aqui é, é, é o Visca. Não, é o Visca, 1,72. E você deve estar se perguntando, Lucas, qual é o desafio de hoje para o FUTDRAFT da galera? Quem conseguir o melhor TOTS da La Liga, vence. Se houver empate, o que vai levar a desempatar é quem tiver a maior finalização entre as cartas que empataram. Mas o foco é, o melhor overall de TOTS da La Liga. Se não aparecer TOTS da La Liga, e aí, como é que vai ser? É quem conseguir o melhor TOTS no geral, tá? Bora. Seguindo e seguindo, rapaziada, atacante, vamos que vamos. Olha aí, temos, nossa senhora, a Doniei também aí, loucadia, né Doniei? Não loucadia aqui o nosso DRAFT. Segundo comentário, salve, Lucas, salve o Alaph. Draft dos maiores overs, lembrando que Icon é Icon, e é isso, maior over aqui, mano. Nossa, se deu mal, né? Na moral, loucadiaram o seu DRAFT. E galera, outra coisa importante que eu tenho que avisar para vocês, antes que a gente vai vendo aqui outro cartinha, nada de TOTS, é que vamos ter algumas regras no DRAFT aqui da galera, e você já pode deixar a sugestão para o próximo DRAFT aqui nos comentários. Quem é membro, fica ligado que eu vou lançar lá na comunidade uma postagem pedindo a sua sugestão. Mas quem não é membro, é só deixar comentário aqui mesmo nesse vídeo, beleza? E vamos lá. Comentário do Nefras, TOTS da La Liga com o maior overal. Mano, ele mandou bem, cara. Ele mandou bem. Bom, olha só, como não veio nenhum TOTS aqui da La Liga, vai ser aleatório. Fechei o olho, tava pro lado pro outro, foi pro lado pro outro, parei. Agora vamos de SA, manos. Bora que bora. Ah, mano, tá de sacanagem aí hoje, velho. Pô, mano, TOTS a Premiere da Série A Team. Pô, mandou bem se aparecesse TOTS, mas não apareceu. Pô, mano, fechei o olho. Benzema. Nada mal, mais ou menos, né? Quem será que vai conseguir o primeiro TOTS? Será que alguém vai conseguir um TOTS da La Liga? Nada, nada, o Guizinho BR. Salve, salve, maninho. Draft da melhor pontuação do FIFA. Pode ser TOTS, mas Icon é Icon. Não temos TOTS, melhor pontuação aqui, melhor overall é o Domingues. Então, vem pra cá. Mano, não é possível que não vai aparecer TOTS. E aí, tirou o anjo de dia de fogo e eu pensei que era TOTS. Olha o Cardoso aí, mano, meu Deus. Capitão Gustavo, Lucas, maior over se for prata ou muito ruim é livre. Ok, maior over aqui, mano, é o Pogboon. E seguimos com o draft mais lixo da história, não é mesmo, Donnie? Você não quer trabalhar hoje? Mano, já mandou pratinha. Que que é isso? Olha só, Disney, draft livre, seu lindo. Tamo junto. É o seguinte, algumas regras eu vou falando enquanto a gente faz o draft aqui, porque vão aparecer situações como essa, draft livre. Não vai existir mais draft livre. Quando a pessoa pedir draft livre, eu vou fechar o olho e vou escolher assim, ó. Parou ali no Taylor, beleza? Outra coisa, draft do tema, também não vai mais ter, tá? Se a pessoa pedir o draft do tema, vai ser aleatório. Vamos fazer as pessoas escolher coisas específicas. Como comentário do Vitor FF. Tamo junto, Vitor. Já é cartinha ouro, já é membro aqui ouro, mano. Aí, ó. Fica ligado, mano. Vira membro aí. Vamos lá. Jogador mais novo, 86, 91 Colibali, 94 Marquinhos. O Jimenez é de 95. Nossa, mano. O dele tinha quase da geração aqui 2 mil, velho. Vem pra cá, mais novo. E agora vamos pro outro zagueiro sem totes até o momento. Mano, eu acho que vai dar zica, hein? Eu acho que vai dar zica nesse draft. O Miguel Lowe pediu maior over. Totes é totes, icon é icon. Tamo junto, maior over. É. Ô, Thiago Silva. Rúmeus ou Alaba. Vamos de Thiago Silva, porque já dá um entrosamento com Marquinhos. É, Marquinhos. Eu não peguei o Marquinhos, ô cabeçudo. Foco, foco. Temos o primeiro totes. Temos o primeiro totes. É um totes meio que insignificante, mas é um totes. Vamos lá. José Vitor. Salve, Lusquinhas. Tamo junto. Draft dos melhores totes da La Liga, Premier ou da Comunidade. Beleza. Como o que ele pediu não está aqui, não tem La Liga, não tem Premier e não tem Comunidade, porque esse aqui é um totes do campeonato inglês, da quarta divisão, daqueles divisões inferiores da Premier League. Só que, agora que eu vi, no finalzinho ele botou, lembrando a regra do canal, que é icon é icon. Então, ele se salvou no icon. Porém, não pegou totes. E, por enquanto, ninguém escolheu totes. E não apareceu totes direito, porque aí ele está de sacanagem. Malone, draft do maior over. Aí, mandou bem. Quem é, quem é? O Alisson. Rapaziada, será que vai ser o pior draft da história? Mano, não é possível. Sério, que sacanagem. Leandro Martins, draft dos maiores overs. Aqui é o Terry Stegen. Velho, na moral, é muita sacanagem, mano. Não, sério. Aí, dois totes. Dois totes meio, mais ou menos, mas vamos ver se a galera consegue. Kaique, foot draft, galera. Draft da cartinha do desafio, se não tiver maior over. Ó, seguinte, eu falei. Cartinha do desafio não existe mais, tá? Então, ele pediu isso. Porém, ele falou, se não tiver maior over. Então, ele deixou uma segunda opção. Eu não vou considerar a primeira opção. Vou considerar a segunda opção dele aqui. Maior over é o Van Dijk. E ninguém pegou totes, mano. Ai, ai, ai. Será que é... Agora, tem que ser agora. Dois icon e Uriber X. Será que alguém vai escolher o totes? Comentário do Vitor Gamer. Escolhe quem tem finalização. Lembrando, icon é icon, totes é totes. Quem tem mais finalização aqui, rapaziada? É o totes. Mentira. Uri, 75 de finalização. Uriber X. É o primeiro totes. E ele é da La Liga, mano. Sim, o Uriber X. É o totes da La Liga. Então, Vitor. Eu falei Vitor, mas não é Vitor, mano. Desculpa. Killor. É Killor Gamer. Killor Gamer, você está em primeiro lugar até o momento. Você pode ser o vencedor desse draft. Fica ligado. E continuamos. Temos mais algumas cartinhas. Quem sabe agora comece a aparecer coisa melhor. Pô, esse Marcelo é da hora, mas não é. Não vai servir para o desafio. Matheus. Laurindo. Draft da galera. Salve, Lucão. Tamo junto. Icon da vez. Lembrando que totes é totes. E icon é icon. Não apareceu nada que ele pediu. Então, fecha o olho. Vai. Esse draft aqui vai ser feio, mano. Eu vou perder bonito porque o time está uma aposta. Bora, 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 bora. Não. Opa. Opa, do nada. Mandou aqui um totes da Premiere. Só que assim. Hoje é totes, ela liga, né? Comentário do Gabriel. O melhor finalizador. Ah, não, Gabriel. Ah, não, Gabriel. Você escolheu aqui o Pepe, que é bom também. Mas eu queria o totes, né? Ele até mandou ali uma observação de icon é icon. Totes é totes. Totes é totes. Beleza. Mas eu vou levar em consideração a primeira opção. Quando a pessoa não manda específico, é assim, mano. Então, o Pepe vem. Triste. Triste. Mas segue o jogo. Segue o jogo. Nopes. Poto, poto. Escolhe quem tem a maior velocidade. Lembrando que o icon é icon e totes é totes. Quem tem a maior velocidade aqui, manos, é o Bale ou o Hazard. Como empatou, vai Hazard. Mano, podia mandar um Mestre 99 aí, mano. Ia acabar com todo mundo aqui. Mas não, né? Vocês veem o que é E, mano. Aí, ó, gente. Até o Zuber, ela mandou. Escolhe os jogadores com mais velocidade. Você falou aqui gritando, né, mano? Quem tem mais velocidade é o tal do Uaris. Tamo chegando aí na reta final. E, por enquanto, Yuri Berchichi. Meu Deus. Que dia ruim pra montar draft, Brasil. Não esperava por isso. Totes, da PL. Mandou bem. Mandou um tema específico. Porém, não apareceu ninguém aqui. Então, fechamos o olho. Parou no... Allan Kardec. Brazuca. Bora, e aí? Dá uma melhoradinha nesse draft agora. Vem, vem. Eita, eita, Kante Tote pesado, mano. Tema do draft ou maior over? Não vou escolher o tema do draft, que eu falei que não vale mais. Maior over. Kante mandou a braba e mandou bem, mano. Três cartinhas. Ai. Mais rápidos. Mais rápido aqui é o Inhaki Williams. 96 de hit, mano. O cara rápido pra caramba, velho. Temos aqui o Campos. Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, ah, não. Eu pensei que o Campos ia ganhar do Yuri Berchichi, mas não. O Yuri tem um overall maior. Mano, vou até conferir se o Yuri Berchichi é realmente Totes da La Liga. É, eu vi ali realmente o Yuri Berchichi. Ele é também da La Liga. Ele tá lá na reserva, ó. Então, o comentário agora é do Francisco. Do tema não vale mais. Ou maior over? Maior over aqui é o Kane. Um salve pra você e um abraço pra Portugal. Espero visitar um dia vocês. E vamos lá. Última cartinha desse draft da galera. Agora temos o Dabo. Ah, Dabo. E o comentário aqui do nosso membro, Johnny. Draft do mais perna de pau. Com menos drible. Mano, quem tem menos drible aqui? É o Dabo. É o Dabo. Dabo, vem pra cá. E aqui a gente tem o nosso draft da galera. Mano, o time ficou horroroso. E o grande campeão foi o Yuri Berchichi. Quem tirou o Yuri Berchichi? Foi o Killer Gamer. Killer Gamer. Uma salva de palmas pra você. Parabéns. Você é o grande campeão do draft da galera. E fica ligado. Eu vou mandar mensagem pra você através aqui do YouTube. Da sua mensagem. Ok? Então, mano. Você tem que ficar muito ligado pra me responder. Pra gente entrar em contato. Pra eu dar o seu presente. Pra quem não saiu. Fica ligado. Semana que vem eu vou trazer o draft da galera. Tá? Se você for membro, você tem mais chance de participar. E mais chance de ganhar. Outra coisa. Vão ter sorteios exclusivos pra membros também. Mais pra frente, tá? Tipo assim. Tô pensando em trazer videogame pra galera. Camisa de time. Então, vire membro. É 1,99. É o mais barato que tem. Vai ajudar o canal. E você vai também poder participar de várias coisas legais. E até ganhar prêmios. E bora agora jogar. Então, aqui antes de ir pro jogo. O nosso resumo do draft da galera. Melhor jogador na Taki Hazard. Na Meuka Kanté. Na Zaga Van Dijk. Ficou um draft bem bosta. E hoje tá de folga. Quarentena total. E vamos pro jogo. Agora sim vamos sofrer no jogo com esse time aqui, mano. E olha quem a gente vai enfrentar. Um cara que tem um time absurdo. Ai. Não é fácil. E começou, rapaziada. Vamos lá. Quem sabe do draft da galera. Eu tenha sorte em alguma coisa. Tipo. Não. Já tô vendo que vai ser difícil. Boa. Olha o Uriberchich. Ele é o grande campeão. Aqui. Kanté. O time procura espaço. Boa. Escapou bem. Pogba. Tentou. Vem zemar, mano. Meu Deus do céu. Não consigo. Espaço pra chutar. Olha aqui o Williams. Bate. Pogba. Bateu. Pegou o goleiro. Tá impedido. Meu Deus do céu. 11 minutos de pressão minha. Não consegui marcar. Agora quem não faz. Leiva. Lucas Leiva, né? Olha o chute. Ai. Quase, mano. Boa. Tirou bem. Olha o cruzamento. Ai. Quase. Olha o Berchichi. Vai, Berchichi. Se consagra. Pra fora. Ah, mentira, mano. Jogo todo na frente. O cara vai lá em dois chutes. Um ele acertou na trave e o outro é gol. Não é possível, mano. Não é possível. Mano, lá vem ele. Ó, vai fazer o gol. Quer ver? Eu não consigo parar, mano. Eu não sei defender no Fifa. Mano, quase. Não é possível, velho. Olha ele. Lá vai chegando ele de novo. Bateu. Na trave. Calma que é minha. Calma que é minha. Não, mano. Não. Eu sou um lixo. Sempre bola nas costas. Sempre o mesmo estilo de gol, mano. Ou é chute da entrada da área. Ou é bate e rebate. Ou é bola nas costas do zagueiro. Ai, mano. Bola nas costas de novo. Bola nas costas do Puiol. O Felipe Anderson é rápido. Tentei cortar. Não deu. Boa. O goleiro não mata do coração, velho. Lá vem ele de novo. Só fechar. Rapaziada, o Fifa é cruel. Você para de jogar ele um pouco. Você toma e toma no online, mano. Vai tomar banho. Mano, lá vem mais um. Van Dijk. Pelo amor de Deus. Pela... Não, pega. Pega. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Eu vou chorar. Eu não consigo ganhar mais, mano. É só goleada, hein. Tá triste a vida, mano. Corta. A chance de mais um gol. Um minuto de silêncio. Hipp Lucas. Acabou. Mais uma tragédia. Mais uma sacolada. Hashtag Hippie Luquinhas. Durei muito. Quer dizer, nesse Fifa 20 não durei nada, mano. Estamos no quê? Maio. Hippie. Pra mim. Bom. Nosso time também não estava forte. Eu não estou jogando nada. É verdade. Mas é o seguinte. Amanhã vai ter os Tots do Campeonato Alemão que vão lançar. Na verdade, sai hoje. E amanhã eu volto com o Draft caçando os Tots do Campeonato Alemão. E sim, eu vou me esforçar ao máximo. E sim, vou tentar montar um time bom pra ganhar essa bagaça. Não vai acabar comigo assim não. E aí, Fifinha? Você não vai acabar comigo. Vocês vão ver a Renascença do Dotsquinhas. Deixa o like. Valeu. E tchau.